Logo que chegamos na secretaria em uma reunião com a Coelba, identificamos Nova Esperança como um dos bairros onde a Coelba já tinha feito a expansão da iluminação, mas a iluminação pública não tinha chegado ainda. Viemos, fizemos o diagnóstico e hoje estamos inaugurando toda a iluminação aqui desse bairro com aproximadamente 200 pontos de luz. E esse mês nós vamos inaugurar mais várias comunidades pobres como aqui a de vocês. Vamos inaugurar Nova Canaã, vamos inaugurar Arenoso, vamos inaugurar Constituinte, Baixa do Petróleo, várias comunidades pobres nós fizemos aqui em Salvador nesses 70 dias de administração do prefeito Assem Neto. A iluminação tem um ponto muito importante, que é exatamente a questão da segurança pública. A área que está iluminada, ela fica muito mais segura. As famílias podem aproveitar do espaço à noite, podem confraternizar com seus vizinhos. Então, é trazer dignidade à vida das pessoas que mais precisam. Imagine o que é em Salvador ainda ter comunidades que vivem às escuras. Nós estamos com um processo progressivo de levar iluminação a essas comunidades, sobretudo enxergando a questão da segurança pública e do combate à violência. Era muito difícil. Muito difícil porque era tudo escuro. A gente não tinha energia, não tinha asfalto para descer nas ruas. Quando estava chovendo no escuro, todo mundo caía, se sujava de lama. Agora melhorou bastante. A gente desce, as ruas são todas iluminadas, entendeu? As casas estão bastante seguras por causa da iluminação pública. E ficou ótimo para toda a comunidade.